O Senhor é a razão do meu cantar, unidos a todos os músicos e musicistas, que tanto ajudam em nossas celebrações, aqui do ambiente onde eles ficam, para missas e celebrações, para encontros, para ensaios, algumas vezes, no interior de nossa matriz dos navegantes, no bairro Magalhães, em Laguna. Queremos pedir a benção a todos os músicos, musicistas, liturgistas, membros de setores de pastorais, associações, membros de CPCs, CPPs, e na graça de Deus, recebamos a sua benção, a sua luz e a sua paz, extensiva a você, na sua família, nas suas necessidades, nos seus projetos. O Senhor é a razão do meu cantar. Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Amém.